A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá para o mosteiro e ver o que se passa. A CIDADE NO BRASIL Lasta ele! Já te apanhei! A CIDADE NO BRASIL Rebente com ele! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LOS DE PODEMO ELRO COMPLIZE ESCAPAR Vá mais devagar Os locais do Eddie podem andar por aí Vá lá, já deixámos aqueles palhaços para trás Ah, sei como... Oh, meu Deus Isto é nojento Quem der a ter aqui a minha câmara E então? Os espanhóis montaram armadilhas na ilha para protegerem o ouro? Isto não foi feito pelos espanhóis Observe melhor os espigões Devem estar a gozar comigo São do nosso avião Espera, isso não faz qualquer sentido Porquê que alguém montaria armadilhas Quando sabe que os seus homens estão por todo o lado na ilha? Não montaria Esteve aqui algo desde que ele caiu na armadilha Algo ou alguém? Mas, então acha que... Está a ouvir? Ouvir o quê? Nada Absolutamente nada Estão a vigiar-nos? Estão? Pois, sabe o que mais? Não deve ser nada Vamos, é, embora daqui Antes que encontremos o que Andar a roer este tipo Ok Ei! Não deixem passar Não deixem passar Eles têm miras laser É isso mesmo Cuidado Aí vem eu Ok Isto deve ter medo O Roman e o Navarro não podem estar muito longe para terem deixado os cães de guarda ao portão O Roman e o Navarro não podem estar muito longe para terem deixado os cães de guarda ao portão O Roman e o Navarro não podem estar muito longe para terem deixado os cães de guarda ao portão Sim senhor O velhote está a trabalhar no lado a oeste do complexo Nem sei porque o trouxeram com eles Este filho da mãe não é de confiança Bolas? Não deixem passar Não deixem mais Não deixem mais Agora! Ei! Parem! Não! Larguem-no! Dei cabo dele! Mostra ele! Ele está ali! Oh, merda! O que é isso? Oh, apanhado! Eles estão ali! Isto vai dar jeito! Boa! Aqui vamos nós! Ah! 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 Meu Deus! Não, não, não. Ok. 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 Bom trabalho. Vá. Eu seguro isto enquanto mantens o portão aberto. Ah. Estás pronto? Ok. Podes largar. Mas devagar. Ah. Bolas, eu disse devagar. Oh meu Deus. Ah. Ah. Ele está aqui. Ah. Baixem a cabeça. Acá. Acá com ela. Vamos enviar-te em pedaços para cá. Ah. 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 P phonitares. Ah. Ah... Ah... Tchau. Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Ah, isso deve ser doido. Oh, meu Deus. Aquilo tem de ser a biblioteca. Ali. Boa, não vamos entrar pela porta da frente. Vamos procurar outra entrada e ver o que se passa. Ah, isso deve ser doido. Tchau. Tchau. Ela trabalhava num barzinho nas Filipinas. Meu, tinha um sorriso capaz de derreter corações. Mas, juro por Deus, tão depressa era capaz de beijar como de matar se pisasse o risco. Era uma coisinha minúscula. Ela não devia ter mais que metro e meio. Chamavam-lhe o palito porque tinha aquele... Cala-te lá, velhote. Já não te contaste essa história uma dúzia de vezes. Pois é verdade. Claro que contei. A minha memória já não é o que era. E porque é que estás a demorar tanto, afinal? Caso não tenham reparado, a maioria destes livros estão meio podres. Escritos em espanhol. Vá, despacha-te. O chefe está à tua espera. Ei! Olha ali! Oh, balas. Atenção! Ele está aqui! Eu já estou farto destes tipos! Não! Eu já estou farto estar jogando em frente ao segundo lugar que será você atualizado. E ele é umảng de O que é, Reino? Morde aqui! Cuidado! Largue-se! Ah! É bom que vale a pena! Toma! Corram! Isto vai doer amanhã de manhã! Estás morto! Vá lá! Ele está encurralado! Ok! Rapaz! Até que enfim que apareceste! Bem... Estás com um ótimo aspecto para um cadáver! Acabaste por trazer a miúda, hã? A miúda? Ei! Se não fosse ela, não estarias a ser salvo neste momento! Se for um salvamento! O que queres dizer com isso? Tens de admitir, Sally! Parece tudo um pouco suspeito! Pois! Primeiro avisas aqueles tipos! E apareces miraculosamente vivo! É! Esperem lá um pouco! O Roman tinha contratado alguém para me matar! Precisava de ganhar algum tempo! Tudo bem! Foi um erro estúpido! Eu não pensei que iriam tentar encontrar-nos! Sally! Já estaríamos a caminho de casa com o tesouro se tivesses ficado calado por uma vez na vida! E tu podias ter verificado se eu ainda estava vivo antes de fugires e de me abandonares! Bom! Mas isso agora também não interessa! Ok! Então como é que explicas ainda estares vivo, hã? Vocês não vão acreditar nisto! Oh! Não acredito! O velho Francis levou com a bala por ti! Sim! Pensava que estas coisas só aconteciam nos filmes! Pois! Mas doeu como o caraças na mesma! Digo-te só! Enfim! Quando perceberam que não estava morto consegui convencer o Roman de que eles nunca iriam encontrar o tesouro sem mim! Desde então tenho andado a tentar enganá-los! À espera que tu aparecesses! E onde estão eles agora? Bom! Enviei-os numa caça aos gambusinos do outro lado do mosteiro para me conseguir livrar deles! Olha! Realmente o Drake tinha pensado em tudo! Este é o símbolo espanhol que usavam para marcar as salas de tesouro secretas! O tesouro está escondido! Aqui mesmo! Dentro deste mosteiro! Encontras o símbolo e encontras a sala secreta! Nós temos tudo aquilo que precisamos! Aqui mesmo! Temos todas as pistas para nos levar direitinhos ao tesouro! Vamos conseguir, rapaz! Ok! Os rapazinhos não se vão armar em migalhaços e deixar a miúda para trás outra vez, pois não? Nem sequer penso nisso, Sally! Ela tem cá um gancho direito! Vou lembrar-me disso! Esta sala tem algo que nos está a escapar! Tenho a certeza! Hum... Qualquer coisa nestas estátuas... Tchau. 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 Ah, outra biblioteca? Ah, e agora? Sabes, isto parece familiar. A tocha invertida conduz à terra dos mortos. Bem, acho que isto promete. Dá-me a tua lanterna. Ok. Ok, vocês ficam aqui. Eu vou investigar melhor. Uou, espera aí. Não te vais aventurar sozinho? Sim, os homens do Roman estão por todo lado. Pois, e uma pessoa faz muito menos barulho do que três. Não se preocupem. E vocês aqui estão seguros. Eles nem sabem desta divisão. Ok. Leva isto contigo. Deixa-o no canal 13 porque eles não o usam. E mantém-nos informados. Ok, na boa. Agora fechem isto. Sim. Nate? Tenho cuidado. Mas porquê? Eu não tenho sempre... Ah! Não reparem nisto! Ah! 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 Obrigado.